Música Este sou eu, Isaac Bardavir Eu sou ator, dublador e querem alguns que eu também seja poeta Tudo professor está com medo Quando quiser, bonitão Família e minha Minha cabeça, minha vida é muito desinteressante Dizem que isso não é verdade Toda a vida é interessante Toda a vida sugere ou pode dar uma história fantástica É melhor que você tenha o dobro dessa inteligência ou eu farei um tapete Diga ao ciclope que eu o tornei conversível Está aí um nome que não ouço há muito tempo Sou eu? Eu não sou chamado pelo nome de Obi-Wan desde antes de você nascer Sobre tudo, nunca achar que você já sabe o suficiente Você nunca sabe o suficiente Esta é a sua grande chance na TV, Jennifer Bem-vindo ao horário nobre Agora sentem-se os dois Ou as cartas não serão as únicas coisas cortadas por aqui Isso é estupidez A não ser que queira morrer Não, bata nos meus amigos Queria que eu viesse dizer adeus Saí ou na ará Pra onde a levaram? Pra onde seu monte de estrume? Chega Você perdeu O jogo acabou pra você Diga apenas Desisto Alguém avisou os pais da menina Capitão, acho que os homens Até eu também Estavam esperando algo um pouco mais Cintilante Há uma fera sob o comando de David Jones Uma terrível criatura com imensos tentáculos Que usa sucção para arrancar seu rosto Se acreditam nessas coisas? Essa é a pergunta que Jack quer ver respondida Thor Você jura Deixar de lado qualquer ambição egoísta E se comprometer apenas Com o bem dos reinos? Então neste dia Eu, Odin, pai de todos O proclamo Meu herdeiro Tina Eu sou Deus Ei, nasci Nada de correr no corredor Vem pro Freddy Michael, diminua a marcha Você vai bater Mas você se aproxima de uma curva perigosa Sua chance de sobrevivência é menos que 0.04% Eu Michael Eu não fui construído para ser um carro guincho Tenho diversos sistemas complexos Que poderiam ser tremendamente afetados Sim, foi além da expectativa, mora? Mas eles nem estão sabendo Que o carregamento de botânio Virá agora pra mim Hey, man Eu vou te pegar Eu vou te pegar, irmã Quando você vier a Grayskull Eu vou te castrar Eu vou te pegar, irmão Obrigado 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 Eu Obrigada Você A sobreviver na minha profissão Durante 17 anos dublando a sua voz